Ô Agostinho, aí atropela, atropela Aê Agostinho, lembrando que esse boi tá capiado, a ponta dele tá com uma capazinha Pra que não haja nenhum acidente Cuidado Agostinho, aí, ele gosta de atropelado Olha a salva de palmas, de incentivo desses garotos aí Eu já cheguei Escolheu a dedo Escolheu a dedo Só mandou os bons Aê, aê, mineirinho Chega lá, Agostinho É, Agostinho, esse bicho tá me atropelado, não fica na frente não Aê, neguinho Aê, neguinho O neguinho chegou pra ajudar Aê, neguinho, se segura, hein Neguinho, fica em pé, neguinho, pra dar um mortal também Vai, neguinho Neguinho, o pessoal tá esperando você dar um mortal, né Neguinho, pesado aí Vai, neguinho E lembrando que amanhã no boneado Tem paixão cigana E daqui a pouquinho Quem comando a festa É o Top 10 E daqui a pouquinho E daqui a pouquinho O F3 também vai Ah, 30 minutos de trabalho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Agora não Não vai chegando aí, meu pai O F3 Agostinho tá machucado É isso, meu irmão Depois você bota a gelo Neguinho, vai descer não Vai descer, tem um mortal aí Vai Ajuda aí A... Amiga, né Vá, neguinho Ninguém brotou aqui no carrapato Não sai não Vá, neguinho Aê, neguinho É, neguinho Entenda, meu irmão Ajuda É o trabalho É o trabalho É o trabalho É o trabalho Deve Sabe E treine Alô, neguinho Vai, 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 neguinho É, 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 neguinho Obrigado.